E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Esse vídeo, pessoal, é só um aviso para vocês. Primeiro, o canal não vai acabar, tá? É um aviso mais brando, não se apavorem. Primeira coisa, a campanha de autodivugação está ativa sim, ela vai ser uma campanha permanente do canal. Basta vocês cumprirem as regras. Mandar o videozinho de um minuto, ser inscrito no canal, vídeo sem palavrão, sem música com direito autoral, manda para o e-mail retrogamesbr1988.com Final de semana, sempre que estiver disponível, eu lanço a divulgação que você mesmo fez aqui no canal. O que eu venho para falar para vocês é, do dia 8 de novembro de 2018, quinta-feira, até o dia 12, que é segunda-feira, eu não vou estar presente no canal porque eu vou estar em viagem e à noite do dia 12, eu já vou ter retornado à minha viagem, vai ter minha formatura. Da noite do dia 8, dia 9, 10 e 11, eu vou estar em Florianópolis no torneio, a Copa Floripa de Futebol 7, que o Arthur vai estar participando e eu vou acompanhar ele, né? Vai aproveitar também. E dia 12 eu vou trabalhar normal, manhã e tarde, e à noite minha formatura de gabinete. Então não vai ter live nem nessa quinta, dia 8, nem no sábado, dia 9, não, sábado, dia 10. Também não vai ter live na segunda, dia 12, e na quinta vai ser dia 15, então muito provavelmente também não vai ter live. Talvez as lives voltem no dia 17. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Ou seja, 12 dias sem live. É ruim pro canal? É ruim pra Dedéu. Mas eu tenho que dar tempo pra família, né, pessoal? Querendo ou não, eu tenho que passar esse tempo de qualidade com meu filho, com a minha esposa. Passar com meus conhecidos, o tempo da minha formatura, então, enfim, é só um avizinho. Vamos às duas semanas de inatividade, bem baixa a atividade do canal, mas depois a gente retorna também com novos conteúdos, novos jogos. Eu vou tentar deixar alguma coisinha pronta pra passar no canal, nem que eu retome terça e quinta como base, certo? É claro! Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, que já tá acompanhando, que vai acompanhar, que acompanhou o vídeo até aqui, pra saber das novidades. Então, semana que vem não vai ter vídeo, não vai ter live. Na segunda-feira, dia 12, minha formatura também não vai ter. Quinta-feira, dia 15 de novembro, Proclamação da República e feriado também não vai ter live. Espero que as lives voltem a partir do dia 17, se não, eu dou mal organizada pra tentar furar o dia que a mulher vai pra academia e faça uma live, certo? Muito obrigado a todos, pessoal, pela atenção. Se eu ver que a mulher tá num dia de academia e coisa assim, tiver uma horinha livre, eu faço uma livezinha bem rapidona pra vocês. Muito obrigado e até a próxima! E aí